Curso Nacional de Polícia Comunitária, Curso de Direção de Convidos Sociais e Coordenador também. E ele tem o seguinte, é como decorado convite, cinco medalhas de mérito, em prova de segurança pública. Pode aplaudir. Estamos em boas mãos, senhoras e senhores. Quero combinar nesse momento, para poupar na mesa também, a Giorgia. Era que empresária, soça da Belunas, bolsas e sapatos pequeninos, e advogada, soça da BIM, advogados, atorfiados, presidente da Associação Comercial Industrial, empresarial de Ponta Grossa. Giorgia, faz favor, e com poupa na mesa, presidente do Comitê, editorial avançado, como gerais, para a ordem, gente, diretora de relações. Legenda Adriana Zanotto 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 Abertura 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 Obrigada! E agora nesses instantes passaremos a apresentação de cupidas de dançar as candidatas com quesitos beleza. Lembrando mais uma vez, lembrando mais uma vez que os quesitos de julgamento do concurso são beleza, elegância e voltura. Nesse momento, a gente pede para que ninguém faça mais barulho E não jogue um cara do copo para não apagar as suas candidatas Ok? Senhoras e senhores, para a apresentação individual Convidamos, ela quer por mim Senhoras e senhores Convidamos, a segunda candidata para a sua apresentação, Amanda Convidamos, a segunda candidata para a sua apresentação Convidamos, a segunda candidata para a sua apresentação, Amanda Convidamos, a segunda candidata para a sua apresentação, Amanda Convidamos, o descoberto, em mim Convidamos, a segunda candidata para a sua apresentação, Amanda Convidamos, a segunda candidata para a sua apresentação, Amanda Convidamos, a segunda candidata para a sua apresentação, Amanda Convidamos, a segunda candidata para a sua apresentação, Amanda Convidamos, a segunda candidata para a sua apresentação, Amanda Convidamos, a segunda candidata para a sua apresentação, Amanda Vai, vai! da carinha da primeira, segunda Missing Pass, Larissa. Bom, jogamos nesse momento a instalar a candidata Gabriela. Aline, perdão, Aline. A apresentação da candidata nesse momento a torcida é a linda. Nesse momento vamos chamar ela, Gabriela. Música Convidamos mais uma candidata, Ivana. A sua apresentação, convidamos a filmar. 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 Terceira apresentação, Fim de Virtual. Compramos o Nathalie Rayane Schenberg. 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 de Moçados. Compreendo nesse momento, Gabriela Silva Schaefer. Numa candidata para sua apresentação, governamos Aline Caffaele Alves Silva. Aline Caffaele Alves Silva Vamos para sua apresentação, a décima candidata, Ivana Memo Moreira da Silva. Aline Caffaele Alves Silva Compreendo nesse momento, a décima primeira candidata para sua apresentação, Nilmara Marquinhos de Oliveira Schaefer. Aline Caffaele Alves Silva Aline Caffaele Alves Silva Aline Caffaele Alves Silva Silva Aline Caffaele Alves 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 Silva Fazer barulho, vamos receber o coletivo Kepney Cauane Montane Lima, Ananda Carlinhos Anny e Nathalie Raiane Schoenberg Juntamos Enny de Oliveira Ramon, Gabriela Marisa Aldo Geste Ferreira e Ana Julia Schoenberg Cominamos Larissa Rezende de Santos, Gabriela Silva Schoenberg e Aline Tataiane Aldo Silva Cominamos Ivana Melen Moreira da Silva, Nilmara Matins de Oliveira Schoenberg Débora Matins dos Santos e Renata Duarte Carneiro Lembrando que a nossa rainha eleita esse ano leva 25 mil reais A primeira princesa 15 mil reais, a segunda princesa 10 mil reais E a minha simpatia 8 mil reais Senhoras e senhores, portanto, essas são as velas jovens, as 13 velas jovens que estão concorrendo ao título de majestade da 32ª, 2010. E para amenizar todas as meninas, os familiares, os patrocinadores, os apoiadores, os amigos, todos que estão torcendo, parabéns a todas elas, hein? Enquanto aguardamos o recolhimento das fichas de avaliação pela comissão do concurso para proceder à somatória das votas e ao desfazermos também a mesa de julgadora, queremos agradecer a participação dos jurados, o Coronel Joás, a Giorgia, o Léo Passetti, a Leutina e o Anderson. Obrigado a vocês, de vocês estarem aqui essa noite, saírem do calor das suas casas, das famílias e das famílias para estarem aqui essa noite, hein? Mas a partir de agora vocês vão poder aproveitar a noite da 32ª, em 10, e daqui a pouquinho vai começar o chororô, né? Vamos ver quem vai ser a nossa majestade, a primeira princesa, a segunda princesa e a minha simpatia. O prêmio 25 mil reais para a rainha. Primeira princesa 15 mil reais, segunda princesa 10 mil reais e a minha simpatia leva 8 mil reais. E nesse momento os auditores fiscais estão recolhendo suas notas, fazendo a sua vitória e já estão recolhendo suas notas para conceder a somatória das votas e vamos também, daqui a pouquinho, desfazer a nossa mesa de jurados. A representante fica junto com os auditores, né? Amanhã teremos Maiara e Maraíza. E no domingo, teremos quem? Já sabe ou não? Quem que vai? Queria que são um pai. Era um pai. E nesse momento, queremos estavizar a mesa e agradecer aos nossos jurados, participação, o Neldo Aras, Giorgia, Léo, Passete, Leutina e o Alisson, obrigado por vocês fariam parte dessa história nessa página da 32ª Nuita Pés. Muito obrigado, hein? Eu esqueço as canetas. Daqui a pouquinho teremos então o resultado e é claro, é o momento do chorador, hein? Vamos chamar as majestades e as nossas majestades para ir dançando aqui, alegrar, esquentar esse friozinho de final de novembro, né? Quem estava aqui ontem? Nossa, que chuva que a gente pegou ontem. Mas estava bom, valeu a pena sair da casa. O próximo aviso é só no que vem, então vamos curtir hoje. O viu hoje, né? Pessoal, quem quiser aproveitar, tem um showroom gelado, tem o pessoal também da Vila Germânia, aí, pessoal que já passou uma repetição, o pessoal está tudo pronto lá para ir para ir para vocês, hein? Também tem hoje a atração do Bar do Lago, né? Hoje também tem. E daqui a pouquinho no palco, aqui no pavilhão, teremos a Danta da Vale, ainda dando sequência, hein? Agradecer também ao Secretário Municipal de Turismo, seu Paulo Roberto, cuidado com a presença, hein? Valeu, Paulo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 oi 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 E aí e aí o 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 ópia se você não devolver eu tenho o telefone depois para frente o 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